Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como que a nossa equipe deixou a interna do ponto Rapaziada do céu Olha como que ficou o kitzão Rapaz, que top, hein? Revestimento padrão, original de montagem, retira as capas velhas, estalas novas Tem uns bolsinhos também, ali nas laterais Muitas pessoas vão comprar e perguntam Vem com esses bolsinhos? Vem, nas quatro partes, de um lado, do outro, todas as partes Aqui a logomarca, você escolhe se você quer bordada, se você quer ela prensada Que tem também, aquela que só levanta o couro, sabe? Também fica bem top As costuras programadas no meio dos bancos Você escolhe o modelo, a cor, a cor do couro, tudo, tudo, tudo Você escolhe e nós enviamos para qualquer lugar do Brasil Revestimento das portas, esse aqui é revestimento padrãozinho, lisinho Só foi feito o couro sem costura, né? Também já fica bem top Geralmente essas portas de ponto caem fora A forração fica bem mais chique assim Bolso também na parte traseira Como vocês podem olhar E o revestimento dos bancos traseiros Sem segredo, sem detalhes Deixando o ponto ainda mais top E para você que tem um ponto, chama Aqui embaixo na descrição eu já deixo os contatos dos nossos vendedores Que você só clica em cima, já vai direto para eles Se você gostou, deixa um like Comenta que cor que você faria e de que cidade que você é E se você também tem um ponto, né? Ou se é um outro carro Chama! É os guris! Pode abandonar De chanchere para o Brasil!